E hoje o Tevoz está aqui na cidade de Guará. A gente veio mostrar uma notícia triste, uma tragédia. Um vereador foi assassinado com golpes de faca aqui na cidade de Guará e a principal suspeita é a esposa do parlamentar. E a gente está aqui, olha só, o vereador morava nesta casa, aqui neste sítio. O vereador Fabiano de Freitas Figueiredo foi morto a facadas dentro deste sítio onde ele morava. Foi na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Civil, a principal suspeita do crime é a própria esposa, Paula Freire Fernandes de Almeida Figueiredo, de 36 anos. Ela foi presa em flagrante. Segundo o delegado Paulo de Castro Cervantes, ele afirmou que a mulher faz tratamento contra a depressão e contou aos policiais militares que ouviu uma voz dizendo para matar o marido. Ela foi presa em flagrante e levada pela Polícia Civil. Os familiares deste vereador aqui de Guará pedem justiça. O que eu tenho para falar é que eu não vou julgar, porque julgar é só Deus. A convivência deles era boa, eles tinham a briga dentro de casa. Meu tio não era de comentar com ninguém, nunca relou um dedo nela, isso eu tenho prova. Só que se ela está revoltada, se ela tem vingança, ela não deveria ter tirado a vida dele. Ela deveria ter largado dele e ter seguido a vida dela. Ela era livre para fazer o que ela quisesse. Ela faz faculdade, ela faz academia, ela tem três meninos, duas crianças, gente. Onde que vai ficar a consciência dessas crianças? Tem uma de nove, tem um de onze, vai fazer onze anos em janeiro. Eles eram apegados no pai. A minha menina de sete meses estava apegada nele. A minha mãe só tinha ele agora. O que vai ser da gente? Ela está aí, vai ser julgada agora uma hora, não sabe se vai pegar a cadeia, se vai ser libertada, porque exame de comprovar que ela está doida, tem. Só que para mim, doida, não faz o que fazia. Por que ela não largou, foi para a mãe dela viver a vida dela? Ela fala que quem deixou ela doida foi ele. Por que ela viveu então quase vinte anos com ele? Largaria. Ela chegou a falar por que ela fez isso? Ela fala que foi por vingança. Que ela chegou a comentar que ele fez ela sofrer muito, aí eu já não sei a intimidade deles. Aí é só com ela, eu não sei. Ele estava dormindo na hora? Ele estava dormindo, foi em torno de duas horas da manhã, três horas. Aí eu recebi a notícia agora, sete horas da manhã, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu perdi meu pai faz seis meses, agora perdeu um tio. O que é isso? Eu quero justiça, apenas justiça. A gente não vai ter ele de volta mais. Não tem ele de volta. Ela tentou fugir? Não, ela ficou lá, ela ficou na casa. A mãe dela chamou a polícia para ela. E agora vocês querem justiça? Eu quero justiça, justiça de Deus, a justiça aqui na terra, eu quero justiça, só isso. Essa noite eu nem consegui dormir, parece que tinha algo me querendo visar alguma coisa. Daí cinco horas da manhã eu liguei o celular. Daí a minha sobrinha, namorada do meu sobrinho, mandou um áudio, falou como que pode acontecer essas coisas, como que o mundo está maldoso. Daí eu mandei uma mensagem, o mau mundo. As pessoas que não estão tendo fé em Deus, nem amor, é o próximo. Mas sem saber de nada, eu mandei essa mensagem para ela. E falei para ela ter calma, fé em Deus, que tudo ia dar certo. Eu até achei que ela estava brigada com o namorado, com o marido. E depois dessa notícia? Depois, o filho do meu marido, que mandou uma mensagem perguntando o que tinha acontecido com o meu irmão. Eu falei que eu não estava sabendo de nada, realmente eu não estava. Depois a Fernanda, cunhada dela, mandou uma mensagem para mim vir para Guará. Peguei e vim, cheguei aqui e fiquei sabendo da tragédia que aconteceu. Só que eu acho que ele não merecia 10 facadas. Porque ela tinha matado ele, com 10 facadas. 10 facadas? É. A senhora não mora aqui na cidade, né? Não, eu estou ficando em São Joaquim com a minha filha, porque faz seis meses que eu perdi meu marido. E aí, receber uma notícia dessa é muito difícil, né, dona Denise? É. Ainda mais eu que estou com seis meses só. Porque eu perdi um, agora eu perdi o outro. Eram meus dois companheiros, meus dois amigos. Ela falou por que que ela fez isso? Você chegou a conversar com ela? Não, não cheguei a ver ela, não. É bom eu nem ver ela. Agora, é uma tragédia, né, dona Denise? Uma tragédia. Porque ficam os filhos para trás, aí, não pensou em nada. Tem duas crianças. Não pensou em nada? Não, não deve ter pensado. Mas louca eu acho que ela não é, não. Acho que ela planejou isso. É, né? Ela deu de louca para poder fazer o que ela fez. E agora a família pede justiça, né? Eu quero justiça, tanto divina e tanto do... Eu quero justiça, tanto do...